Sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula do curso dos segredos que o INSS não conta sobre a sua aposentadoria. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a quantidade de pessoas que têm entrado em contato comigo pelo e-mail, solicitando mais informações, apresentando dúvidas. Olha, tem sido muito legal interagir com vocês. Então, se você não mandou um e-mail e está com receio de conversar comigo, anote o contato. Se você quiser também fazer parte da nossa comunidade no Telegram, não deixa de se inscrever, tá ok? Olha, e também tem muita gente agradecendo os vídeos que nós estamos colocando dentro do nosso canal do YouTube. Até porque o curso é estático, muitas coisas acontecem. Então, a gente coloca alguns vídeos lá no nosso canal do YouTube, que são as novidades que vão acontecendo depois da gravação do curso. Então, olha só. Se você quiser se inscrever no canal do YouTube do Hilário Bock Jr. Se inscreva, mas não deixe de ativar a notificação, bater lá no sininho para receber os vídeos que a gente coloca, tá ok? Nesta quarta aula, nós vamos falar sobre a recuperação do tempo de serviço para antecipar a aposentadoria até aumentar o valor do benefício. Lembrando que na primeira aula, eu apresentei para vocês uma calculadora do tempo de serviço e agora é a hora de vocês incluírem na calculadora o tempo que vocês não trabalharam. Aquele tempo que você trabalhou e não foi registrado, aquele tempo que você trabalhou por conta própria e não contribuiu para a previdência social, para ver se chega mais perto do benefício, tá certo? Bom, na segunda aula, nós falamos sobre todas as hipóteses de benefícios, regras de transição, direito adquirido e também das novas regras da aposentadoria depois da reforma da previdência, para que você então tenha um balizamento relacionado com a sua vida pessoal. E na terceira aula, nós falamos sobre os benefícios por incapacidade. Eu lembrei que o planejamento da previdência é longo, demora muito tempo e pode ser que no meio do caminho a gente tenha algum problema de saúde e precisa de algum benefício por incapacidade. Então é bom conhecer todos esses benefícios. E agora, nós vamos falar da recuperação do tempo de serviço. Eu expliquei também que nos benefícios por incapacidade, a recuperação do tempo de serviço é importante. Lembra, né? Que para cada ano completo de atividade, você ganha 2% a mais no benefício de aposentadoria por invalidez. Então, não é só na aposentadoria por tempo de contribuição, na aposentadoria por idade, do professor, a especial, que o tempo de contribuição é importante. Ela é importante também nos benefícios de risco, tá certo? Nos benefícios por incapacidade. Então, daí a importância desta aula, tá? Você não pode perder porque nós vamos concluir que tem muita gente que pode recuperar o tempo de serviço sem ter que indenizar nada para a aula do INSS. E tem gente também que pode recuperar o tempo de serviço e diminuir o valor da aposentadoria. Então, fique aí, fique sentadinho, bonitinho, porque eu vou explicar para vocês tudo isso, tá certo? Vamos começar, então, do que pode ser recuperado e o que não pode ser recuperado, né? Aquele tempo de serviço que as pessoas não trabalharam, não dá para recuperar, porque o INSS exige a comprovação do tempo de serviço. Então, tem muita gente que vai lá, paga as contribuições de um período em que não trabalhou, e depois, na hora da aposentadoria, o INSS não conta o tempo de serviço que foi indenizado. Mas, Hilário, eu paguei as contribuições e o INSS não vai me aceitar? Olha, o INSS aceita, isso é um segredo que ele não te conta. Se você pagar, ele vai aceitar, mas não quer dizer que ele vai computar na sua aposentadoria. Então, existe um protocolo, existe um processo a ser seguido. E eu vou explicar como é que funciona agora, olha só. O processo é um chamado justificação administrativa. Se você tem um tempo de serviço do passado que não foi documentado, você vai entrar com um processo no INSS chamado JA, justificação administrativa. Neste processo, você pode provar todo o tempo de serviço que você trabalhou, por conta própria ou até mesmo como um empregado sem ter sido registrado. Se você tem uma anotação na carteira de trabalho, mas está faltando, por exemplo, a baixa dela, você pode fazer esse processo de justificação administrativa. E aí, então, neste processo, o INSS vai averbar o seu tempo e vai autorizar a você fazer as contribuições. Sem essa autorização, as contribuições podem virar uma despesa ao invés de ser um investimento. Você pode jogar dinheiro fora. Então, existe um protocolo a ser seguido. Não vai pagando ali como se paga uma conta de água, uma conta de luz, um condomínio, não. Tem que pedir autorização, tem que ter a prova de que o tempo de serviço foi exercido e aí começa um problema. Como que eu posso provar o tempo de serviço se não foi documentado? Muitas pessoas pensam assim. Mas olha, eu sempre acho um documento da pessoa que serve como prova de tempo de serviço. Olha só, imagina um homem, por exemplo, que fez o tiro de guerra. Na certificada de reservista, consta a profissão dele. O local onde trabalhou lá na junta de alistamento militar. Quando a pessoa nasce, um filho, por exemplo, a gente vai lá e registra o filho. Certidão de nascimento do filho tem a profissão dos pais. Olha só, quando a pessoa casa, ela faz os proclamas de casamento. Nos proclamas de casamento tem lá toda a documentação do local de trabalho, qual é a profissão de quem vai casar. E aí, então, tem provas também. Quem não tem uma fotografia no local de trabalho, isso também vale como prova. E quem não fez uma inscrição, por exemplo, num curso e colocou lá a profissão de onde trabalhava? Qualquer documento vale. Se você foi testemunha num processo crime, se você foi testemunha num processo trabalhista, qualquer documento que revele que você tinha uma profissão ou que você trabalhava em algum lugar, serve como prova na Previdência Social. Então, é importante que você busque esse documento, que a gente chama de indício de prova, o início de prova material. E aí sim, você vai ouvir as testemunhas para dar força àqueles documentos que você tem e que revelam que o trabalho foi exercido. Pode ser que mesmo com a documentação apresentada, com as testemunhas ouvidas, o INSS não aceite o tempo de serviço. Você pode também entrar com um processo na justiça para o juiz determinar que o INSS aceite esse tempo de serviço e autorize a sua contribuição. Agora tem um detalhe. Quem trabalhou por conta própria e provou que trabalhou, não tem que pagar nada. A obrigação da contribuição era do patrão e o INSS tinha o dever de fiscalizar. Está escrito na lei, isso o INSS não te conta, é um segredo que ele guarda as sete chaves, que o trabalhador não pode ser prejudicado pela falta de contribuição do patrão e pela omissão na fiscalização do INSS. Está escrito na lei. Então o trabalhador empregado tem direito de computar o tempo de serviço e somar na previdência social mesmo sem pagar nada. Detalhe, quando for fazer a prova no INSS que você trabalhou, não esqueça de colocar também lá no processo que você trabalhou como empregado, se é que você foi empregado. porque na hora de pagar as contribuições você não vai precisar pagar o valor das contribuições da indenização para o tempo de serviço ser averbado. É uma dica importante. Agora, quem trabalhou por conta própria, aí não pode reclamar, né? Porque não tem o patrão que deixou de pagar porque quem trabalha por conta própria é empregado de si mesmo, né? Não tem como dizer que o patrão não pagou. Então, para esse tempo de serviço valer, tem que pagar as contribuições, senão o INSS não há verba. Quem é servidor público também pode provar o tempo de serviço no INSS para levar para um regime próprio de previdência, do Estado, do Município, do Distrito Federal, da União. Mas, antes de fazer o processo, eu recomendo que se faça uma avaliação de quanto vai ter que pagar. Porque tem muitos servidores públicos, principalmente aqueles que entraram no serviço público antes de 2003, que o valor da indenização é exatamente a contribuição do salário que a pessoa tem. Então, se o salário é muito alto, a contribuição também vai ser alta. A indenização vai ser alta porque tem juros, tem multa, tem correção monetária. E, às vezes, o molho fica mais caro que o peixe. Então, é bom analisar bem essa situação. Agora, se o servidor público trabalhou e quer recuperar tempo do período que ele foi empregado, aí não tem problema, porque não vai ter que indenizar nada. Mas tem um detalhe que poucas pessoas ficam atentas. A recuperação do tempo de serviço pode antecipar a aposentadoria, mas ela pode reduzir o valor do benefício. Pensa bem. As aposentadorias são calculadas com base na média das contribuições desde julho de 1994. Julho de 1994, que foi o plano real. Esse vai ser o assunto da nossa próxima aula. Então, se você estiver vendo esse vídeo, não se esqueça que na próxima aula nós vamos falar sobre como contribuir para a Previdência Social. Então, olha só. As contribuições são feitas a partir de julho de 1994. Se você recupera um tempo de serviço, por exemplo, de 2000 a 2005, esse período vai contar com o tempo de serviço, mas o período de 2000 a 2005 vai entrar no cálculo da sua aposentadoria. Então, tem que verificar se a inclusão desses anos no seu patrimônio jurídico, na sua vida profissional, se isso não vai impactar na redução do valor da aposentadoria. Porque você não quer também antecipar a aposentadoria e diminuir o valor do benefício. Quando é salário mínimo, próximo salário mínimo, isso não tem muita importância. Mas, dependendo do valor da sua contribuição e da sua média salarial, a recuperação do tempo de serviço pode significar redução no valor do benefício. Tá certo? Então, olha, presta atenção nesse detalhe. Então, em primeiro lugar, nós temos que saber, primeiro, que para recuperar o tempo de serviço tem que fazer a prova, depois tem que indenizar ou não, dependendo se você é empregado ou não, e verificar se vai valer a pena recuperar o tempo de serviço e se isso não vai reduzir o valor da futura aposentadoria. É importante analisar esses três aspectos antes de fazer a recuperação do tempo de serviço do passado para servir para calcular a aposentadoria. Para aquelas pessoas que têm que indenizar a Previdência, os períodos anteriores a 2003 podem ser pagos sem juros e sem multa. É uma lei que foi criada, teve muita discussão a este respeito. A questão foi parar no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal disse que não podem ser cobrados os juros e a multa. Para períodos posteriores a 2003, aí entra tudo. Juros, correção monetária e multa. Tem que fazer as contas antes de sair correndo atrás do tempo de serviço para antecipar a aposentadoria. Dá para não errar nisso tudo. E eu vou te ajudar a não errar na hora de recuperar o tempo de serviço. O primeiro caminho é você fazer a contagem do tempo de serviço na nossa calculadora, como eu expliquei na primeira aula. Aí você pega essa simulação e inclui o tempo que você quer recuperar. Aí você verifica o quanto isso vai antecipar a sua aposentadoria e em qual regra de transição você vai cair. Depois você pode entrar na calculadora, apagar esse período e refazer o seu tempo de serviço sem ele, com tudo que está certinho. Mas se você fizer esse exercício, você vai ficar sabendo quais serão as vantagens que você vai ter para poder, então, correr atrás deste processo. Lembrando que este processo pode ser resolvido diretamente no INSS, mas se o INSS for restritivo, não aceitar a prova, você pode também discutir na justiça. Eu sei que tem muita gente com dúvida se vale a pena ou não recuperar o tempo de serviço, levando-se em consideração a fórmula do cálculo das aposentadorias. Olha, mas não foi à toa que eu coloquei a aula seguinte com este assunto, tá? Como as aposentadorias são calculadas, como contribuir para ter a melhor aposentadoria. Então você não pode perder a próxima aula, nossa quinta aula, que vai tratar justamente disso, de como os benefícios são calculados. Se você quiser, você pode mandar sua dúvida para a gente. Anote aí no e-mail, contato.arroba.aposentifácil.com.br E lembra vocês também que lá no nosso canal do YouTube tem mais vídeos, principalmente um vídeo de como as aposentadorias são calculadas. Você pode assistir e também, já que você vai estar lá no nosso canal do YouTube, não deixe de ativar as notificações, porque a gente sempre está colocando regras novas lá. Então, eu espero vocês na próxima aula.